E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo contando um pouco da história do mapa de Erangel. Ele é um vídeo que eu já fiz antigamente aí no canal, mas eu vou tá excluindo ele e repostando novamente. Porque ele deu poucas views na época, e ele tá escondido no canal, ninguém acha esse vídeo, porque tem muita live. Pra quem não sabe, o meu canal era muito focado em lives, né? Então ele ficou lá escondido, se você não procurar na playlist, você não vai encontrar. E foi um vídeo que me deu muito trabalho pra fazer. O trabalho de pesquisa, o trabalho de gravação, eu gravei as vozes separadamente, né? Foi um vídeo bem trabalhoso, e eu acho que ele merecia um pouco mais de reconhecimento. Não é só pra dar mais visualização, tá? Muita gente acha que, nossa, tá ganhando rios de dinheiro com visualização, e não é isso. Pra quem gosta de edição de vídeo, gosta de games, é diferente. Gente, você faz um vídeo, você produz ele pro pessoal gostar. O que me dá mais prazer em fazer os vídeos, é o pessoal gostar do vídeo, né? Eu leio os comentários, eu responder, e isso me motiva cada vez mais, tá trazendo mais conteúdo pro canal. Então não é questão de dinheiro, ah, views, não sei o que. Eu quero que esse vídeo tenha um reconhecimento, ok? Então eu vou tá retirando ele, ele foi postado acho que 16 de agosto, se eu não me engano. Faz tempo, mas ele já foi postado no canal. Quem já viu esse vídeo, comenta aí nos comentários pra mim, falando assim, Ah, eu já vi da outra vez, tal, legal. Acho que foi o Dragon Mix, o único que eu lembro é o Dragon Mix aí, ele tá sempre nos comentários, né? Valeu Dragon Mix pela força. Então, o Patolino também comentou no vídeo. Então quem comentou nele antigamente, comenta nesse agora, beleza? Porque eu vou tá fazendo um tratamento no áudio, eu vou tá repostando ele agora de novo, pra todo mundo saber um pouco da história de Erangel. Porque muitas das pessoas que estão chegando agora no canal, elas mal sabem da história do jogo, não sabem nem que o mapa tem uma história, né? Então eu acho legal que vocês saibam sobre isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui, praticamente vai ter duas introduções aí, esse vídeo. Então fiquem aí com a história de Erangel. Valeu, até mais. E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash, e hoje eu vou trazer um pouco da história do mapa de Erangel. Pra quem não sabe, esse mapa ele tem uma história um pouco que obscura. Então de antemão, eu já peço pra você deixar o like nesse vídeo, depois que terminar de vê-lo, deixar um comentário e compartilhar se puder. Claro, vai ajudar muito no engajamento do canal. Então, bora lá. Você já parou pra pensar os horrores e atrocidades inimagináveis que devem ter acontecido em Erangel? Paisagens inteiras deixadas para trás. Mas por quê? Que monstruosidades devem ter existido para erradicar todo sinal de vida da ilha? Nem mesmo os animais, exceto alguns pássaros e insetos foram deixados para trás. Erangel é uma ilha fictícia no Mar Negro, abandonada perto da Rússia, onde uma ocupação militar a controlava. A ocupação militar testou vários experimentos químicos e biológicos na população das duas ilhas. Após um ataque de resistência a uma instalação biológica, a ilha teve que ser totalmente abandonada. Erangel foi originalmente ocupada por forças soviéticas a partir da década de 1950 e foi usado como uma instalação de testes militares. O que explica a base militar, bem como o hospital e instalações de armazenamento. Um movimento de resistência local lutou para recuperar a ilha, que acabou sendo totalmente abandonada. O campo elétrico que você vê causando estragos na ilha é alimentado por emissores elétricos que foram usados para conter as cidades que estavam mostrando sinais de revolta contra as forças soviéticas. Agora, vamos falar um pouco sobre as cidades e os pontos principais que tem nessas ilhas. Começando por Georgopol, mais conhecido aí por Georgopol. Georgopol é uma cidade grande no lado ocidental do mapa, perto do oceano. É dividido em duas seções diferentes, um lado norte e um lado sul, com duas pontes conectando-os. É composto de muitos apartamentos grandes e também é considerada a primeira cidade da ilha. Aparentemente, a maior parte dos recursos chegavam pelo seu porto. Por isso, há uma grande área residencial e comercial que se formou ao seu redor. Isso explica a grande quantidade de recursos que tem neste local. Novorepnoy, ou Novo. Apresenta-se como a segunda cidade e também tem um porto e fica localizada na segunda ilha ao sul. Recursos também chegavam pelo seu porto, explicando o porquê da grande quantidade de recursos no local. E uma grande área residencial também se formou ao seu redor. Potinque Potinque é uma cidade grande que fica ao redor do centro do mapa. Esta cidade tem uma contrapartida na vida real. Na vida real, Potinque é uma pequena aldeia na região da Mordóvia, na Rússia. É cerca de 200 quilômetros a oeste de Ulyanovsk e 700 quilômetros a leste de Moscou. Yasnaya Poliana É uma cidade grande que fica no lado nordeste do mapa. Seu centro contém muitos edifícios grandes, uma boa quantidade de apartamentos. Yasnaya Poliana também tem uma contrapartida na vida real. Yasnaya Poliana é uma casa-museu de escritores, uma antiga residência do escritor Leão Tolstoi. Ela fica a 12 quilômetros a sudeste de Tula, na Rússia, e a 200 quilômetros de Moscou. Severne Severne é uma cidade de tamanho médio, localizada na parte norte de Erendiel. Está localizada perto de um campo de tiro e alguns bunkers. Severne também tem contrapartida na vida real. Na vida real, Severne não é uma cidade, mas uma ilha localizada ao norte da Rússia. É a mesma ilha que foi usada durante os testes da Tsar Bomb ou Bomba Tsar, a maior arma nuclear já criada em 1962. Lipovka Lipovka é uma cidade costeira de tamanho médio no lado leste do mapa. Lipovka também tem contrapartida na vida real. Lipovka é uma pequena aldeia na região de Leningrado, na Rússia. Lipovka está a cerca de 150 quilômetros a noroeste de São Petersburgo. Lipovka é uma aldeia muito pequena perto do lado ocidental do mapa. É composto de apenas alguns pequenos edifícios e é cercada por alguns campos. Lipovka também tem contrapartida na vida real. Lipovka é uma comunidade muito pequena no lado mais ocidental da Rússia. Lipovka está a cerca de 600 quilômetros a oeste de Moscou. Milta Milta é uma cidade de tamanho modesto no lado leste de Eringel. A leste está Milta Power e a oeste uma pequena fazenda. Ela não tem uma contrapartida na vida real, mas achei interessante ressaltar que Milta provavelmente era uma cidade dormitório, pois fica ao lado da usina nuclear, que era responsável por todo o abastecimento de energia da ilha. Sosnovka Base Militar Sosnovka é uma base bombardeada que compartilha seu nome com a ilha em que ela reside. Existem cerca de 200 localidades chamadas de Sosnovka na Rússia contemporânea. O nome em si é traduzido livremente como Pinal Vial, já que essas localidades são comumente localizadas perto de florestas de pinheiros. Não se sabe se a base militar do jogo é modelada a partir de um local da vida real. As outras cidades e locais que eu não citei não são menos importantes. Separei essas por seus complementos que foram baseados em locais reais na vida real. Então, depois de ver tudo isso, dá pra se ter uma noção de que existia uma população grande na ilha. Trabalhadores, mulheres, crianças... e tudo foi abandonado. Não se sabe quem foi a resistência que lutou para libertar essa população dos testes químicos e biológicos realizados na ilha. O que se sabe é que aparentemente obtiveram sucesso. Obrigado por assistir até agora. Antes de ir embora, deixe o seu like, deixe um comentário aqui embaixo o que você achou do vídeo. Compartilhe o vídeo se você puder, é claro. Isso vai ajudar muito no engajamento do canal. E até a próxima. Fui! 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 Obrigado.